Na oportunidade da comemoração dos 80 anos do Serviço Social em Pernambuco, nós também comemoramos os 41 anos da criação da pós-graduação em Serviço Social. Ela foi nasce em 1979, pelas mãos da professora Nenta Aline, hoje já falecida. Em 99, ela cria o programa de doutorado em Serviço Social e revela a sintonia do Serviço Social com a realidade brasileira. Em 79, com a luta pela redemocratização. Em 99, pela maturação da sociedade brasileira, já preocupada com a questão dos direitos, dos movimentos e das lutas sociais. É o primeiro programa de doutorado da região e, com isso, formou gerações e gerações de as redes sociais que hoje atuam no ensino, na pesquisa e na extensão. Legenda Adriana Zanotto